Advogados e representantes do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Alimentos de Moorama participaram de uma assembleia para discutir as ações para pagamento dos ex-funcionários da extinta Averama. Cerca de 1.200 pessoas ficaram por seis anos aguardando por uma resposta após inúmeras assembleias realizadas. De acordo com o presidente do sindicato, após votação de todas as pessoas que precisam receber valores, a decisão está nas mãos do juiz. Foi a votação da aprovação ou não do plano de recuperação da Averama. Ontem foi coletado todos os votos das quatro classes e devido a isso a coleta dos votos ser em separado. Quem vai decidir isso é o juiz da recuperação judicial. Então, até o momento, nós não sabemos ainda qual é o resultado da assembleia de ontem. Caso sendo aprovado o plano de recuperação judicial e o juiz homologando isso, então aí a empresa terá 30 dias após essa data para estar fazendo o pagamento desses créditos desses trabalhadores. A decisão é esperada por muitos. Ex-funcionários foram informados pelo sindicato, que pode estar perto a hora de finalmente receber o que tem de direito, após recuperação judicial. É seis anos, desde 2016. Vai fazer seis anos agora. E agora estamos aguardando. Ontem houve assembleia e daqui a 30 dias eles pagam a gente. Em nome de todos os funcionários, a gente queria agradecer muito à imprensa, que se não fossem vocês não teria acontecido essa assembleia, né? Graças a vocês aí que deram uma força aí para a gente, né? E se não fossem principalmente a TV KY desde o início, desde 2016 aí, que a Verama Alimentos abriu falência e ficamos a Deus dará. Tem amigos meus aí acamados até hoje e essa assembleia de ontem foi uma vitória para nós trabalhadores. Já era algo que a gente estava meio que desacreditado, né? A gente já nem acreditava mais que fosse realmente sair alguma coisa para nós. Mas aí, graças a Deus, ontem e na assembleia de ontem ficou definido que eles vão pagar, vão nos pagar, né? Agora a gente só está aguardando então a homologação pelo juiz para eles estarem fazendo esse pagamento para a gente. Nos próximos dias, o juiz deve homologar essa votação e dar a decisão para que os ex-funcionários sejam pagos. Na assembleia, na verdade, é uma continuidade do mês passado, né? Então, dessa vez, foi debatido a forma com que seria pago, né? Anterior, os valores não seriam corrigidos, né? Então, agora eles passam a ser corrigidos. Então, agora, com a homologação do juiz, eles vão fazer a correção dos valores para estar nos pagando. É uma grande esperança da classe trabalhadora, né? E para a entidade também, né? Colocando aí fim aí nesse problema da classe trabalhadora. Nós esperamos que seja aí concluído no final de tudo. Música